MÚSICA MÚSICA A EDIL 2013 é uma parte que nós realizámos em Portugal, onde alguns informáticos se juntam anualmente para fazerem concursos de demo-scene. Demo-scene consiste em uma junção de música, gráficos, de programação. Cada um destes campos é junto num só programa, que é mostrado num ecrã gigante, no final, em que o público vota nessas participações para escolher os melhores de dentes todos que concorrem. Uma demo pode demorar cerca de um mês, trabalhando quatro horas por dia. Por exemplo, um programador, um artista, um modelador 3D, por exemplo, um músico. Eles a trabalharem os três juntos, durante um mês, quatro horas por dia, dá para fazer uma demo de boa qualidade. porque é que é uma arte, demonstra o que as pessoas que estão a fazer, o que vai na cabeça deles, o que é que elas querem fazer, e tudo o que demonstra o que uma pessoa quer fazer, é basicamente, passa uma arte, é como se fosse um quadro, é como se fosse uma música. Uma intro trata-se de fazer um programa com gráficos, som e animação, tudo no máximo, neste caso, na competição em que participei, no máximo tinha de ter 64 capas. É isso que eu trabalhei. Usa uma tecnologia de renderização 3D, chamada Ray Tracing, em que consiste na rasterizar pelo ecrã, todos os pontos do ecrã, com raios, e através desses raios, calcular a iluminação para cada ponto desse ecrã. Fui quase obrigado a comprar um Amiga, por causa da qualidade do Sun. Tinham quatro pistas de Sun Digital, e tal, isso foi mais ou menos em 1988, e depois utilizei o Amiga até 1999, portanto, 11 anos, até que fui assimilado pelos PCs. Dormi no chão, comi muitas pizzas, umas duas pizzas por dia, e estar muito tempo aqui com os amigos, e estar a programar bastante. e estar a programar bastante. E aí, e aí, tem que fazer a fita, e aí, 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 É super bonito de combo. Não sabes o nome. Qual é a coisa que a gente costuma comer? Bacana, bacana. A coisa que a gente costuma comer chama-se Bacanja, Bacana. E a gente compra ali. Quantas horas é que passas a carreira com tudo? O que é que a gente costuma comer? É pra que a gente costuma comer tudo. Tchau, tchau.